Tua palavra é, luz do meu caminho. A palavra de Deus é a luz do nosso caminho. Tua palavra é, na Rádio Universidade Marcos Bicalho, falando de Bíblia. Tua palavra é, luz do meu caminho, luz do meu caminho. Olá gente amiga, estamos aí na sequência do falando de Bíblia e eu quero deixar aquele abraço especial aos amigos da CAEX. Companheiros, mais um dia de tratamento, força na caminhada, só por hoje. Um grande abraço. Seguindo as tentações de Jesus, nós vimos as duas primeiras tentações, a tentação da comida e a tentação do poder e da riqueza. E agora, capítulo 4, versículos 9 a 12. E Jesus respondeu, Veja que coisa incrível. O diabo tenta Jesus para que ele provoque a Deus, para que ele demonstre o cuidado de Deus, para que ele desafie Deus. É um pouco a autossuficiência nossa. É como se propusesse a Jesus que, naquela hora, ele se mostrasse Deus, se mostrasse Filho de Deus. E não, e assim, mas de uma maneira extraordinária. E não se mostrasse Filho de Deus, como é a nossa demonstração, através do cotidiano, todo dia, um pouquinho todo dia. Mas quantas e quantas vezes nós mesmos ficamos testando a Deus. Quantas e quantas vezes a gente fica fazendo pedidos, promessas a Deus, a Nossa Senhora, aos santos. Sempre assim, meio que negociando com eles, promessas, pedidos. E Jesus mostra claramente, basta a vida, basta a presença de Deus na nossa vida, basta que você olhe para o lado, você vai perceber a presença de Deus. Não precisa ficar desafiando e testando a Deus. Pergunta Logo que Jesus, então, é batizado por João, ele sofre três tentações do diabo, meio que preparando a vida dele de pregador, né? Meio que preparando o ministério de Jesus. Só que essas tentações, Jesus sofre num lugar muito especial, num lugar de discernimento, num lugar de expiação. Um lugar especial para os judeus. Que lugar é esse? Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Falando de Bíblia, com o padre Marcos Bicáquio. Para participar da promoção, responda a pergunta através do WhatsApp nove noventa e um zero zero sessenta zero três. Não esqueça de colocar seu nome completo e o número do CPF. Na próxima segunda, às dez e meia da manhã, na programação da RU, vamos saber quem ganhou o Vale Compras no valor de duzentos e cinquenta reais. Falando de Bíblia, um oferecimento... Frank Chapp é meta e pintura, especializado em retoques de veículos nacionais e importados. Tua palavra é...